Superintendente-chefe Arnaldo de Araújo-Ható declara a saúde de Rússia e Conferência da Imprensa e recomenda o Zeral Penitelli Caicoli quinta-semana. Arnaldo explica a extensão do estado de emergência para a sanula resenha da capital do município de Covalima, no município de Ciracelo, na região administrativa especial do Icusi Ambeno, livre rodeado o movimento da mãe. Mas bem na fato em Rússoba Cidadão, ato cumpre na fato em regra o estado de emergência. Ranesan Faselima Bebeco Sabão usa máscara, distância social, não física. E a situação em estado de emergência na Polícia Nacional Timor-Leste. Continua a la passa revista. Bacidadão ia fatem hot hotu, tambanei penitelli rússoba emahoto, ato coopera o equipa de segurança ia terreno. Antes, nem governo li rússi, Conselho-Ministro, decide rodeapar a atividade hotu ia município de Covalima, no bando emahoto ato halou o movimento BAMAI ia município referê, rode prevêne transmissão local da Covid-19. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN. Aplausos